Música É uma dificuldade para os motoristas de aplicativo que hoje não tem aí disponível os pontos de embarque e também desembarque para poder trabalhar. E é justamente nessa luta que o vereador Ítalo Moreira vem trabalhando de forma efetiva. Vereador, como é que o senhor vê essa situação? Hoje, inclusive, vai ter esse anúncio dessa melhoria no serviço. Como é que o senhor vê essa situação? Primeiro, a gente fica feliz que o prefeito Rodrigo Manga atendeu a nossa solicitação. Antes mesmo da posse dele, solicitamos a ele essa possibilidade de ponto embarque, desembarque. Muitos motoristas por aplicativo hoje são multados, principalmente na área central ou perto da rodoviária, pela falta de ter um lugar para ele poder desembarcar o passageiro, tirar as malas do passageiro ou até mesmo embarcar. Então, é uma solicitação antiga da categoria. Nós lutamos desde 2015 pelos motoristas por aplicativo na cidade de Sorocaba. No ano de 2015, infelizmente, foi criada uma lei em Sorocaba que proibia o transporte por aplicativo na cidade. Eu, ainda como ativista político, ingressei como ação no Ministério Público, que nós derrubamos essa lei e derrubamos diversas outras leis que prejudicaram os motoristas por aplicativo. Então, nós, juntamente com a categoria, lutamos por melhorias de trabalho para os motoristas por aplicativo em Sorocaba. Além disso, preencheamos ainda ao governo municipal a possibilidade dos motoristas por aplicativo poderem aguardar passageiros em áreas de zona azul na nossa cidade, pois eles fazem parte da mobilidade urbana na nossa cidade e, assim, vai beneficiar não apenas os motoristas por aplicativo, mas todos os passageiros que utilizem o serviço na nossa cidade. Regulamentando esse tipo de situação, isso traz até uma segurança maior para eles poderem trabalhar e também para os passageiros. É, na verdade, autorizar, né, o poder de um executivo é criar zonas de embarque e desembarque que hoje não existem, né. Existem, por exemplo, na área da rodoviária. Não existe um local adequado para o motorista por aplicativo poder estacionar o carro, para o passageiro descer e ele tirar as malas. Muitos motoristas hoje são multados exatamente por a falta desse ponto de embarque e desembarque. Obrigada pela entrevista, vereador. Karina Rouco para o Câmara Informa.